Mas a colocação que o Rubim fez é porque eu queria só frisar que alguns juízes equivocadamente leem lá incapacidade parcial e permanente no laudo e não fazem uma análise detalhada do caso. Na situação, o Rubim disse, ó, o juiz estava correto. Mas muitas vezes, quando há uma sinalização para incapacidade parcial e permanente para o trabalho, o que de fato está acontecendo ali é, o perito está dizendo, as provas estão apontando, é para o seguinte, olha, esse segurado está incapaz para a atividade habitualmente exercida, mas pode estar apto para outro. E nessa situação, quando ele está incapaz para a atividade habitualmente exercida, é caso de restabelecimento do auxílio-doença ou de concessão do auxílio-doença e, posteriormente, eventualmente, a concessão do auxílio-acidente no futuro, né? Que foi mais ou menos, que foi na linha, né? Inclusive, do julgado principal, que foi objeto do de olho hoje aqui. Legenda Adriana Zanotto